Música 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 Aqui é a menina, pessoal. Aqui é o bichinho. 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 Daniel, tamo junto Aqui gente Olha o troféu aqui Vou passar aqui na íntegra Esse aqui é o troféu Foi capturado aqui na massa do gringo Essa aqui é a famosa Carpa cabeçuda Essa aqui a gente vai levar Que eu vou ensinar vocês como que limpa Um peixe desse Esse aqui gosta de pescar e não sabe limpar Na internet, no youtube não tem como Limpar a carpa cabeçuda e agora vai ter A gente tá aqui Isso aí Deixa eu pegar o Pegar o sabor aqui gente Aguardar esse monstro aí Aqui ó Aquele lá não, esse aqui mesmo Esse aqui é mais forte Entrou o troféu gente Que beleza hein Que beleza Que eu pude mostrar pra vocês esse monstro Peixe muito bonito Muito grande pessoal Peixe bom É peixe bom É isso aí gente Enrolou todas as linhas aqui Eu vou estar desenrolando Daqui a pouco a gente volta com mais pescaria de carpa Tchau Tchau Tchau